Fala galera do Bitnerz, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana com mais um tutorial aqui no canal O Bitnerz, beleza? Se você não conhece o canal Bitnerz, eu trato sobre vários assuntos, desde astronomia, jogos, tutoriais na área de informática, na área de eletrônica, tem vários assuntos aqui, vários tutoriais, várias soluções para os problemas do dia a dia na área de TI e informática, beleza? Então, ok. Então hoje eu vou falar sobre como instalar uma impressora, então eu estou aqui na minha casa, essa impressora, ela está conectada neste computador, via cabo. No tutorial anterior eu te expliquei como fazer esse compartilhamento de pasta, para você que tem uma rede interna que compartilha uma pasta entre um notebook, ou até mesmo entre PCs, e agora eu vou explicar como instalar uma impressora local e você acessa ela imprime nela via VPN, ok? Então, primeiramente, eu vou configurar a VPN no computador, tá bom? Então, aqui eu vou acessar o admin, pode ter errado aqui, admin VPN. Por que admin VPN? Um das VPNs mais fáceis de você configurar, é muito prático, muito rápido, bom? Então, você clica aqui em admin VPN, admin VPN, você vai ser direcionado ao site, basta clicar aqui ó, em free download, salvar, o arquivo tem uns 20 MB, então vou clicar aqui ó, salvar e deixar aqui na área de trabalho, e vou fechar aqui, vou executar, dá dois cliques, é muito rápido, vou clicar em instalar, extraindo arquivos, dependendo se você tá fora né, você quer ó, vou mandar uma impressão aí, olha que interessante, você pode ter situações que você pode mandar uma impressão, você pode mandar e-mail? Pode, mas você pode mandar imprimir também, ok? Isso em sede, diferente, dependendo se você tem uma matriz aqui, uma filial, ou você tá fora, você quer mandar pra casa, tem várias situações, né, que você pode, mas aqui vai de acordo com as suas necessidades, então, como configurar uma impressora local, né, nesse caso aqui, por cabo, e você acessá-la via VPN, ou seja, vai instalar na sua máquina. Então, primeiro é criar uma rede, tá? Então, você vai criar uma rede, obitnerd, vou colocar um nome aqui ó, obitnerd, traço VPN, pronto, agora vou digitar uma senha, digitando uma senha, aqui, repetindo a senha, criar, pronto, tá feito aqui a rede obitnerd VPN, beleza? Aqui no admin, eu posso configurar algumas coisas aqui, por exemplo, o padrão escuro, basicamente isso. Tem outros detalhinhos aí, mas o principal é isso, tá bom? Agora, lembra, aqui nós já criamos basicamente a VPN, mas a pasta, a impressora, ela já tem que estar compartilhada, ok? Tem que estar compartilhada. agora, eu vou ligar isso com o notebook, então, vou ligando aqui, ele inicializar, tá? Ele é meio lentão, vou digitar a senha, aqui, pronto, agora sim, vou fechar aqui o navegador, deixa eu ver se o programa de gravação, é, tá gravando ainda, beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou aqui, vou baixar o admin VPN, beleza? Por enquanto, eu estou utilizando a mesma, eu estou na mesma rede, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou alterá-la para outra rede, e simulando como se eu estivesse em outro local, beleza? A impressora está ligada, vou digitar aqui ó, o admin VPN, fechou, agora vou clicar aqui ó, no site, mesmo site, admin VPN, vou ser direcionado para a página download, free download, salvar, ok ó, salvando, ó, só para vocês verem que eu estou na mesma rede, eu vou digitar aqui ó, opa, vou fazer, cmd, vou digitar aqui ó, ipconfig, beleza? Então ó, minha máquina aqui ó, adaptador, é 192, 50, 250, 211, alligator, padrão, ok? Final 250. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, cmd, vou digitar aqui ó, ipconfig, pronto ó, eu estou com o final 12 e o gator é o mesmo, fechou? Então eu estou na mesma rede. Agora eu vou executar, vou executar aqui o admin, o notebook é bem mais lento, esse daqui, vou clicar em instalar, vou fechar aqui o navegador, vamos lá, finalizando, ok, extraindo arquivos, lembrando que tanto a velocidade de internet, de onde você estiver, com a velocidade de internet, aonde está a sua máquina, a sua residência, ou outro escritório, vai influenciar nessa troca de arquivos, claro, ok, pronto ó, tudo certinho, registrando, aí vai aparecer essa mensagem, basta permitir, sim, ok, pronto ó, Admin funcionando, tudo certinho, já tem um ip aqui, atribuído, agora vou alterar a rede, então ó, aqui, vou mudar para outra rede aqui ó, vamos aguardar, pronto ó, aqui, vou conectar, então estou saindo de uma rede e indo para outra, então, e essa rede aqui é uma rede móvel, tá? É um outro celular que está compartilhado, vamos só aguardar aqui ó, conectado, fechou? Então aqui eu vou fazer um ipconfig de novo, ipconfig, ó, com que alterou totalmente o ip, certo? Então eu não estou mais na mesma rede, pronto, agora, o que eu vou fazer, vou aguardar ele está conectando, a internet está lenta para ajudar, pronto, vou criar uma nova rede? Não, vou entrar naquela rede que foi criada, então vou digitar obit, tem que ser igual, ó, obitnerd traço vpn, e vou colocar a senha, feito isso, clicar em entrar, basta aguardar, pronto ó, estou conectado, nota que o ip que mostra aqui, é o mesmo que está aqui ó, tá bom? Agora o que você vai fazer, vai clicar aqui no brcm pro, que é essa máquina, certo? Vai clicar no botão direito, e passas compartilhadas, ele vai abrir e vai pedir senha, é como se você estivesse, está logando nessa máquina, então, você vai digitar a senha de rede, lembrando, quando você for imprimir, você vai ter que fazer isso toda vez, se você clicar em lembrar minhas credenciais, você não precisa fazer isso, porque, primeiro você precisa conectar na rede, para depois ela liberar a impressora, certo? Então, vou digitar aqui a senha, deste computador, deste credencial, aí eu não lembro, deixa eu ver se eu digitei, quando está de correto, talvez ele der errado, vai dar erro, talvez, ah, está certo, digitei a senha correta, então, ó, estou remotamente, pela VPN, ó, acessando a pasta de compartilhamento, ok, consigo alterar, salvar, apagar, agora eu vou instalar essa impressora, vou abrir, e aguarda a instalação dela, beleza? Conectando a brother, em, olha lá, o IP, está vendo? O IP não é da sua rede, não é do IP da sua casa, é o IP da sua rede local, digamos assim, como se esse notebook estivesse na mesma rede, não, ele está mostrando um IP remoto da VPN, ó, está procurando um driver, e ele vai começar a transferir o driver, só que, infelizmente, aqui vai estar, a experiência vai ser um pouco lenta, porque meu celular, o sinal já não pega legal, concluindo, eu vou abrir o painel de controle, painel de controle, aqui, pronto, painel de controle, vou aqui em, cadê, dispositivos e impressoras, pronto, dispositivos e impressoras, ó, nota que temos duas impressoras, lembra que a gente, no tutorial anterior, já peguei, já o embalo, então, essa impressora, nota que ela está meio apagada, se eu chegar em casa, digamos assim, ou na rede, no escritório, ela vai pegar esse, 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 ela vai ficar colorida, a cor forte, porque eu vou estar na rede, na mesma rede, aqui, eu estou numa rede, ela, é, não, ela, não está na mesma rede, então, ela, está ausente, e aqui, anota que ela está com o IP da VPN, fechou? Então, está aí, ó, está configurado, vou abrir, vou fazer um teste de impressão, ó, vou clicar aqui com o botão direito, abrir passas compartilhadas, vou abrir aqui uma, a faça compartilhada, vou abrir uma subpasta, deixa eu ver aqui, onde está um documento que eu posso imprimir, então, clicar aqui, ó, nesse bloco de notas, vou apertar CTRL P, CTRL P, e vamos aguardar a instalação, a câmera está voltada aqui, só para vocês verem, ó, vou selecionar a impressora remota, a da VPN, vou mandar imprimir, vamos aguardar, ó, já acendeu uma luz ali, e já vai mandar a impressão, beleza? Funcionando, estou mandando a impressão via VPN, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, tire suas dúvidas, é muito fácil de instalar o RedBring VPN, e você consegue imprimir da onde você estiver, fechou? Joinha, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho